Vídeos de crianças, de animais, sempre me alegram o nosso dia a dia, não é mesmo? Na internet tá cheio, mas alguns vídeos chamam muito a atenção e acabam viralizando. É o caso do Blogueirinho do Interior, um garotinho de apenas 3 aninhos, morador de Guaramirim, e que já faz o maior sucesso com seus amiguinhos de estimação. Ah, cara, eu tô pequenininho, cara! Carinha! Essa fofura que você tá vendo é o Arthur, o mais conhecido na internet como Blogueirinho do Interior. O menino de apenas 3 anos já faz o maior sucesso nas redes sociais, com registros do seu carinho pelos bichos. A mamãe Rose fica responsável pelas postagens, que contam com milhares de visualizações curtidas, comentários e compartilhamentos. Um dos vídeos bateu 1 milhão de espectadores, coisa que muito adulto tenta e nem chega perto. Das telas do celular pras telas da TV, hoje a gente veio aqui até Guaramirim, mais ou menos 40 minutos de viagem de Joinville até aqui, pra contar a história do Arthur, que é esse Blogueirinho do Interior. E o local que ele mais fica é aqui dentro do quarto com os animais. Como é que surgiu a ideia de fazer os vídeos com o Arthur? Na verdade, desde pequenininho, eu já ando tirando foto dele com várias coisas, já tirei com ele com cavalo, com boi. E daí uma vez a gente foi lá pra mãe e ele gostou das galinhas e queria trazer uma. Acabamos trazendo o primeiro galo, veio, ficou uns meses, daí foi lá e a mãe deu mais uma galinha. E trouxe uma galinha. O Arthur encanta todos com tanta fofura. Sempre na beca e no clima do campo, o menino vive esbanjando amor pelos animais. Apesar de não ter distinções, ele tem seus favoritos, o galo Zezinho e a galinha Felipa. Esses são os seus fiéis escudeiros. O Arthur beija, dá braços, segura os dois ao mesmo tempo nos braços e até dá banho. As aves ficam limpinhas pra poder circular pela casa. O quarto do Mini Digital Influencer é um dos locais favoritos para as brincadeiras. E não é só a mãe que incentiva o amor pelos animais, o pai também. É bem interessante, né, porque ele interage com os animais, né. E é uma felicidade, né, poder ver ele assim, né, tipo, praticamente domesticando o galo, a galinha. É bem gratificante. Tá, mas peraí, a gente falou com os pais do nosso artista. E cadê o Arthur? O que ele acha disso tudo? Arthur, como é que é o nome dessa galinha? É Zezinho? Não. Felipa. Felipa. E o galo, qual que é o nome? Zezinho. Zezinho? E você gosta deles? Sim. Sim. Eles são seus amiguinhos? Aham. E na escola, você tem amiguinho também, na creche? Sim. E o que você faz lá com os teus amiguinhos? Tomar banho, comer picolé, preparar no balanço e tem pátio grande. É? E você gosta de todos os bichinhos, então? Aham. E qual que você gosta mais, assim? A galinha do galo. A galinha do galo são os teus favoritos? Aham. E lá na vovó, você gosta de ir lá no sítio também? Sim. E o que você faz lá no sítio? Tem muitos animais. Tem muitos animais e você brinca com eles? Aham. Você tá com saudade da vovó? Sim. É? E o que você faz com os teus amiguinhos aqui, com a galinha e com o galo? Você dá banho neles? O que você faz comigo? Vou lá na poça de lama. Vai na poça de lama? Toma. É? Um carrinho de mão. Um carrinho de mão. E você... E você... É? E você... Beija eles? Dá abraço? Dá mais um beijinho? O Arthur certamente não tem noção da quantidade de pessoas que assistem os vídeos dele. Mas no final do dia, isso não importa. O blogueirinho do interior de Guaramirim vai continuar se divertindo muito, brincando por todos os cantos da casa e assim, agarradinho com seus melhores amigos. Com essa carinha, difícil não conquistar uma multidão de fãs, hein? O Arthur é demais, né? Dá vontade de afofar de tão querido. E a gente soube dessa história através das redes sociais. Por isso, olha só, você que nos acompanha e que de repente também conhece uma história curiosa, divertida, linda como essa, manda uma mensagem pra gente pra poder compartilhar aqui nas redes sociais. Agora, sobre o Arthur, olha só, muito lindo ver esse amor pelos animais. Ele não faz distinção, né? Normalmente, o bichinho de estimação de uma criança é um gato, um cachorro, e ele se apegou às galinhas, trata elas bem. E ali, na entrevista dele, muito curioso, ele dizendo que gosta de ir pra escola, pra chutar picolé, que o pátio é muito grande, gosta de brincar com os outros amiguinhos. Então, nós agradecemos a família que nos recebeu com todo carinho também. Deixa a gente mostrar um pouquinho da rotina deles e compartilhar essa história com você.